E aí galera, beleza? Fê Batista aqui, e bom galera, estamos aqui junto com o Jotinha numa série nova E aí galera, beleza? Agora você vem em uma série nova Uma série nova chamada Afogados Galera, por quê? Vocês estão percebendo, a gente tá aqui nessa Nesse, sei lá, nessa Capos lá Já tinha por que ficar escuro aqui Ah, foi mal, ok Ah tá, entendi E a gente tá embaixo d'água, preso E a gente tem que ir fazendo Missões, completando o objetivo Pra provar que a gente tá embaixo d'água é isso aqui, galera Ó A bora não tampa não, Batista Pra mim tampava, desculpa Calma, 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 calma Deixa aqui, deixa aqui Pronto, pronto, pronto Pronto, aí Ih, tem quebrado aqui também Não foi, esse aí não foi não Mas eu acho que isso daqui já Jotinha tem umas coisas lá no fundo, ó Olha pra cá Caraca, tem uns boss ali Ah, aqui é aberto mesmo? É, eu acho que é Tá se abrindo Que? Não, 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 não Cê tá louco? Cê é louco, hein, cachoeira Mas galera, vamo lá A gente tem aqui um livrinho que explica a historinha Nós temos algumas árvores aqui Jotinha, quer fazer Pega, eu tô de olho nessa aqui mesmo Se não Jotinha, acho que aquilo ali vai aumentar, galera Eu também tô Acho que aquela Já talvez daqui é Minecraft Não tem essa coisa não ainda Tá bom Começar a abrir e cair água no teto Jotinha, eu tô fazendo reflorestamento aqui Faça aí, porque a gente vai precisar Beleza Jotinha, você quer ir pegando madeira? Então, a gente vai fazer o quê? Eu não sei nada Como é que pegar lista, papel, missão e o quê? Jotinha, aqui a gente tem que primeiro sobreviver E tem alguns desafios que o autor do mapa colocou Sim Que é tipo O primeiro desafio é fazer um forno Expandir o domo Fazer Uma plantação de trigo Esse é o primeiro desafio Caraca O primeiro desafio é fazer um forno Mas aqui, galera Não tem aquele sistema de fazer o desafio e aumentar a ilha Que a ilha já é totalmente liberada Mas nós temos que sobreviver com o que temos aqui Peraí, eu quero fazer um teste Tá com o Keeper Venture? Não sei Não tá, hein, galera Não tá, hein Eu quero fazer um teste se eu consigo Inventory True Vê se foi, Jotinha Vou ver agora Vai, Jotinha, vê Não, não tem superfície Putz Jotinha, não tem superfície É bedrock no fundo Tô perdendo Jotavê Se você perdeu os itens, ferrou É, você não perdeu os itens Boa Não, o cara é mito O cara é mito O cara teve que dar TP no final pra ver se não morria Calma, vamos lá Ó, Jotinha, fiz até uma crafting table aqui pra gente Dá spawn point que não tem spawn point não, tá? Não, você não tem spawn point Ê, galera Estudado Barra spawn point A gente vai ter que fazer uma fornalha, né? Sim, a gente vai ter que cavar, né, Jotinha? Cavar, né? Eu vou ver que cavar Peraí, peraí, peraí Fica parado, fica parado Vamos lá No 3, tá? Vê o quê? Quem fizer a fornalha primeiro ganha Tá Calma aí Sim, sim Galera Amizade enjou primeiro Ah, meu amigo Eu vou ganhar Não Eu vou ganhar Ah, não, mano Ah, não, mano Valeu, valeu Mata, vai Boa, valeu, Batista Não, não, não Não fala que você já tinha Acabei Filha da mãe Eu acho que eu nem conseguiria fazer um bagulho, João Fica mal não, pô É assim mesmo Fica mal não Putz, eu nem peguei com a moção suficiente pra fazer A cara tem 7, tá ligado? É, mas é isso Eu fiz 7 Nossa Jotinha, mas você tem coisa pra fazer espada e picareira de pedra? Acho que não, né? Entendo Maneiro, você tem? Eu tenho Enxada Eu também Eu tenho enxada de pedra aqui Legal, hein? Aqui, ó, já tinha pra você, ó, presente Viu como eu sou legal? Cadê? Ah, valeu, espada Dropei Mais pedra agora Vou bater, hein? Pra fazer um cavar no brininho, né? Você que teve a ideia aí de cavar mais rápido aí Não é culpa minha, não O cara falando o negócio todo desorganizado aqui, galera Olha, já tinha, já tinha Não, não Deixa eu deixar Deixa eu deixar Deixa eu deixar Deixa eu deixar Olha, ó Isso aqui é um mina organizado Só Jotô Língue Das organizações Aqui, boa Aqui tá bonitinho Jotinha, eu vou fazer uma picareta de pedra pra você Ok, sim Pode só Só o trabalho aí Jotinha, reclama não, viu? Tô reclamando Aqui, ó, Jotinha Pra você Obrigado Deu uma picareta usada, né? Ê, galera Ê, 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 Ê Pera aí, Jotinha, você achou carvão ou alguma coisa assim? Não Vai ter que ser vegetal mesmo, amigo Nossa senhora Acho que a gente vai morrer aqui dentro Jotinha Jotinha, fica respirando meu ar Para de respirar meu ar Eu sei como acelerar a moça Como? Vou lhe mostrar Pera aí, pera aí Eu sei de uma coisa Que se pode fazer Calma Sim Jotinha, não Não Tô acelerando, tô acelerando Não, não Vai morrer na coelha Ah, ah Manda deixe ela pra cima Jotinha, não Não, Jotinha Não Me liberta, por favor Batista, me ajuda Jotinha, pode quebrar, pode quebrar Quebra, quebra Eu não consigo Não dá tempo Boa Eu percebi depois que aquele bloco lá Tava embaixo da Tava em cima da Do laguinho aqui Daria Tá tudo bem Não dá em nada Ó, tô fazendo carvão vegetal Aqui, aí eu já faço umas tochietas Jotinha, vai minerando aí Vai minerando aí, escravo Eu tô Eu já tava minerando Não precisa dizer que eu Pra minerar Só pra dizer que tem ordem aqui, não Eu que mando aqui, amigo Ah, continua minerar, hein Ah, então vai craftando aí Vai craftando aí Ah, filha, não Eu já tava Abrindo a crafting table Eu me obedeço Sem reclamar É, então o que que eu fiz agora? Você andou aí, dois blocos Hum, andei nenhum, hein Andou sim Andou agora, andou agora Eu pulei Pular contra Ah, pulou Subiu um, dois blocos aí, ó Caraca, mas achei a saída Caraca, achei o fim no mapa aqui, galera Ah, já tinha, sobe a escada Subindo aqui, ô, escravo Ah, quem que tá Quem que tá sendo mandado aqui? Tu Não, você Você que tá aí, sua minha escada Tá bom, né? Está dizendo Subiu, pensei que você ia falar Minera aí, vai Ah Ah Jotinha, fala que você não tá quebrando os vidros Não tô não, relaxa Ah, tá Não tô não, relaxa Ele tá colocando uma TNT lá em cima JV 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 Brinca com isso não, JT Ou JV 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 Brinca com isso não, pô É sem graça, pô Brincadeira de mau gosto JV 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 Mais Isso não tá me deixando louco Jotinha é claustrofóbico Nossa, tô ficando louco Olha o buraculado como é que tava Nossa, o cara ele tampou até aqui, galera Quebrando aí Jotinha, você tampou com pedra, é isso? Com pedra mesmo Só não abre a fornalha Ah não, você não esquentou pedra Jotinha, você não Não A gente só tá sem madeira agora pra fazer a série Ah não O cara gastou toda a madeira Não Fui bem maior Me tampar na caverna, boa Boa, 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 boa Ah, você não fez tocha Mentira, ah galera, o cara fez tocha Com carvão É aqui que você viu os carvão, queimou pedra Eu fazia ainda Aquelas pedras, aquela pedra rústica lá Nossa, o cara ia fazer stone brick aí Nossa, fim da mãe Eu vou bater, sabe qual é a perna, a perna não A perna do Guilherme Briggs Qual? Stone brick Galera Ver ele ensinando por aqui Até o próximo vídeo galera Mas é, estando em briggs Até o próximo vídeo galera Falou Não, acaba não